Por que ser podre de rico na China deixou de ser bem visto? Muita gente tem ficado indignado com as rendas altíssimas de algumas pessoas na China em meio a uma enorme desigualdade de riqueza. Pessoal, o que é isso? Inveja, inveja do sucesso. Ah, mas eu sou pobre. Tá, você é pobre? Você quer ter sucesso na vida? Bom, só tem dois jeitos. Um é através do estudo. Mas como você não tem dinheiro para pagar uma faculdade ou um curso técnico, talvez um curso profissionalizante sim, aí continua por esse caminho. Ou, você pode fazer o seguinte. Ou, você pode fazer o seguinte. Ou, você pode fazer o seguinte. Se você está no início, ou você vai fazer um concurso público, também é bom. Mas é assim, ou você pode fazer o seguinte. E-book, PDF, Empreendedorismo e Tática de Marketing Empreendedorismo e Tática de Marketing Virem Empreendedorismo e Tática de Marketing Ah, eu sou pobre e eu quero virar poder rico. Virem Empreendedor. Claro, você também vai ter que ter educação financeira, né? Porque não adianta a pessoa ter sorte e ganhar milhões na Mega Sena e virar pobre depois, porque tu roubou todo o dinheiro em bobice. Virem Empreendedor. O outro problema que também enfrenta é o seguinte, ó. Coronavírus, Covid-9. A Tática para Aumentar a Pobreza. A Tática para Aumentar a Pobreza. Proteja o seu site com a Golderi. Comerciantes protestam em Manaus contra o fechamento dos estabelecimentos. No centro de Manaus, uma multidão se reuniu neste sábado, 2016, para protestar contra o decreto estadual que proíbe a abertura do comércio não essencial por 15 dias por causa do coronavírus. Então, pessoal, políticos safados e sem vergonha utilizam o coronavírus para fechar o comércio. A pessoa tem todo o direito de ter sucesso na vida. O problema é que o sucesso incomoda muita gente. Você quer ter sucesso na vida? Ganhe dinheiro como trabalhador autônomo ou ganhe dinheiro como empreendedor. Entendeu? Se você quer ter sucesso, faça isso. Quando você ter sucesso na vida, muita gente vai te criticar, te incomodar. Não importa. Estão te criticando porque você está ostentando o luxo? Ostente mais! Irrite mais! Não dê bola em importância para o que os outros falam. Entendeu, pessoal?